Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês, que o dia de hoje seja muito, mas muito proveitoso em todos, na vida de todos nós. Eu gostaria de falar com vocês a respeito da necessidade, da grandeza, da urgência, da iminente necessidade da pessoa receber o Espírito Santo, porque quando tratamos de receber o Espírito Santo, ser selado com o Espírito Santo ou batizado com o Espírito Santo, não se trata tão somente dos milagres, do poder para curar, para libertar, para fazer maravilhas, não. Também não se trata apenas para você ter um comportamento diferenciado das pessoas que não têm o Espírito Santo, não. Quando nós tratamos do batismo com o Espírito Santo, tem uma necessidade tão grande, tão grande, tão grande, que faltam palavras. Eu não tenho palavras para exprimir o que eu tenho consciência da necessidade, do que eu tenho consciência da necessidade do Espírito Santo. quando Jesus saiu do templo, um dos seus discípulos disse, Senhor, mestre, olha que pedras, que edifícios, porque não era só o templo de Salomão, eram também os templos que estavam ao redor do templo do templo, inclusive, o tesouro, né, a casa do tesouro. Então, quando ele disse assim para Jesus, Jesus disse, você vê estes grandes edifícios? Deus, não ficará pedra sob pedra que não seja derrubada, não ficará pedra sob pedra que não seja derrubada. Eu fico pensando que tudo que Jesus falou aconteceu, tem acontecido e vai continuar acontecendo. E então, quando ele falou que não ficará pedra sob pedra, Pedro, Tiago, João e André se aproximaram dele quando ele chegou no Monte das Oliveiras para, ele ficou de fronte para o templo, lá no Monte das Oliveiras. Então, eles perguntaram, dizem-nos, quando serão estas coisas? Que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? Aí, Jesus, respondendo, lhes disse, olhai, olhai, quer dizer, cuidai, que ninguém vos engane. Olhai, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Então, ele estava preocupado com a situação dos seus seguidores, com a condição espiritual dos seus seguidores, porque se eles não tivessem o Espírito Santo, com certeza eles também cairiam, eles também sucumbiriam, eles também seriam como aquelas pedras do templo, dos edifícios que caírem, que vieram a cair, por causa do engano dos últimos tempos, o engano dos últimos tempos. Esse é o tema que nós vamos tratar, Esté e eu, vamos tratar logo mais às nove e meia pelo Templo TV. Nós vamos falar sobre isso às nove e meia e também repetir às cinco da tarde. falar sobre justamente esse assunto que quase não se fala nos dias atuais. Nós não podemos nos esquecer dele. O engano nos últimos dias, o engano nos últimos tempos. Jesus disse, muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo. Cristo, quer dizer, eu sou cristão e enganarão a muitos. E ele também disse, porque se levantarão falsos cristos, quer dizer, falsos cristãos e falsos profetas e farão sinais e prodígios para enganarem. farão sinais e prodígios para enganarem, se for possível, até os escolhidos. É isso aí, minha amiga, meu caro amigo. Você sabe que Deus chama a todos, né? Muitos são chamados, porém poucos são escolhidos. dentre os escolhidos, dentre os chamados e escolhidos, ainda tem os eleitos. Vamos tratar sobre isso nos próximos dias. Mas ele fala que se levantarão falsos cristos, falsos profetas e farão sinais e prodígios para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Então, como é que nós podemos, como é que nós podemos estar atentos e não deixarmos nos enganar pelos falsos cristãos ou pelos falsos profetas ou pelos falsos evangélicos? Como é que a gente pode guardar, proteger, cuidar da nossa própria salvação? Como é que você pode guardar? Como é que você vai saber se o bispo Macedo não é um enganador, um falso profeta, um falso cristão? Como é que você vai saber se eu sou de Deus ou não? Como é que você vai saber? Você não convive comigo, é ou não é? Você não vive comigo, você não me vê assim pessoalmente, é ou não é? Você não convive, você não sabe como é que eu sou. Você me ouve falar, você me ouve orar, você me ouve tentar ajudar as pessoas, você me ouve pregar. Mas, e as minhas atitudes? E o meu comportamento dentro da minha casa, minha família, o meu trabalho junto aos meus colegas? Você não vê, mas, mas, quem tem o mesmo Espírito que eu tenho, aí está a diferença, quem tem o mesmo Espírito que Deus me deu, que é o Espírito Santo, então, sabe, com certeza, que eu sou de Deus, ou que não sou, pela nossa expressão, pela nossa atitude, nosso comportamento, enfim. Mas, quem tem o Espírito Santo, com certeza, pode identificar em mim se eu sou um enganador mentiroso ou eu sou um verdadeiro e quero ajudar as pessoas, quer ajudar as pessoas. Então, amiga e amigo, como é que você vai saber quem é quem? Só o Espírito Santo pode identificar quem é e quem não é de Deus. Quem é dele ou quem não é dele? Você pode ver, por exemplo, Jesus disse também, além do que ele falou sobre os falsos cristos, os falsos cristãos e falsos profetas, pregadores, ele disse assim, olha só que bacana, ele disse, quando vier aquele, quando vier aquele, quem é aquele? O Espírito de verdade, quer dizer, existe o Espírito, os Espíritos de mentira, mas existe o Espírito de verdade ou da verdade, que é o Espírito do Senhor Jesus, Deus, ele vos guiará em toda a verdade, está vendo? Se você não tiver o Espírito Santo, então você não vai saber quem é quem, quem está com a mentira, quem está com a verdade, porque o Espírito Santo é o Espírito de verdade, é o Espírito da verdade, que é o Espírito do Senhor Jesus. Então, só ele pode abrir os seus olhos para você ver fisicamente e, consequentemente, espiritualmente, identificar quem é e quem não é de Deus. Inclusive, nas suas escolhas para casar, para ter amizade social, você, com o Espírito Santo, você tem a luz para separar o joio do trigo. Você tem a luz, a iluminação na sua mente, no seu entendimento, para identificar de cara quem é quem. Até porque o Espírito Santo nos dá o discernimento espiritual, o discernimento. Graças a Deus eu tenho esse discernimento. Eu vejo, eu tenho visto, no olhar das pessoas, se elas são ou não são de Deus, se elas têm ou se não têm o Espírito Santo. O olhar de uma pessoa que tem o Espírito Santo é diferente, claro. É brutal a diferença entre o olhar dessa mesma pessoa antes de ter o Espírito Santo. Quando a pessoa recebe o Espírito Santo, a fisionomia dela se transforma como da água para o vinho. Ela também pode identificar os outros. Quem tem o Espírito Santo identifica quem também tem. E também identifica quem não tem. Então, é a nossa guerra diária, a nossa angústia espiritual pelas pessoas que ainda não têm o Espírito Santo. Por exemplo, eu não sei se você consegue identificar uma pessoa que tem depressão, não sei. Mas só pelos olhos, no olhar das pessoas, no olhar, nos olhos, o brilho é diferente, o brilho é opaco. É um brilho para tristeza, é um brilho de angústia, de tormento. É um brilho de muita, mas muito sofrimento, muita angústia. Essa é a realidade. E quem tem o Espírito do Senhor Jesus, já tem um semblante, um olhar, os olhos diferentes em qualquer situação, seja com o dia chuvoso, tempestuoso ou um dia bonito, seja num momento difícil, de problema, de dificuldade, de guerra ou num momento de paz. Não tem jeito. Jesus disse, quando vier o Espírito de verdade, que é o Espírito Santo, ele vos guiará em toda a verdade. Inclusive, eu gostaria de convidar você, mulher, especialmente mulher. O homem também está convidado. Mas a reunião vai focar, a reunião de hoje, às seis horas, com a Cristiane, vai focar a mulher, que é a mulher que mais sofre. O homem sofre também, mas a mulher... E por que ela sofre mais? Porque ela é mais sensível, ela é mais sentimental, ela é mais coração, ela é mais alma, ela é menos racional. Mesmo sendo uma pessoa intelectualizada, uma pessoa com uma formação acadêmica de alto nível, PHD, pós-graduação, coisa dessa natureza, ainda assim, ela não vai deixar de ser uma mulher mais sentimento, mais coração, mais emotiva. Por isso, ela sofre mais, muito mais do que o homem. Essa é a realidade. Mas, graças a Deus... Não fica triste, não, mulher. Fica triste, não, porque Jesus, quando ressuscitou, a primeira pessoa que lhe se manifestou foi justamente Maria Madalena, uma mulher vulgar, que era vulgar, uma mulher que era perturbada, endemoniada. Ela... Mas Jesus se manifestou a ela. Não foi a mãe dele, a Maria, que lhe deu a luz, não. Nem foram as tias, digamos assim, os pais, não. Foi uma mulher que ninguém dava nada. Então, esta noite, ou hoje, às seis da tarde, a Cristiane, que tem o meu espírito, Cristiane e Viviane têm o mesmo espírito que eu tenho, mesmo espírito, igualzinho o da Esté. Graças a Deus. Então, a Cristiane, que tem também o meu espírito, ela, como mulher, vai falar para vocês. E eu sei, eu tenho certeza que ela vai ajudá-las. Porque ela entende bem o que é ser mulher, que eu não entendo isso. Eu só entendo o que eu sei, o que eu sou. Mas ela entende o que ela é, mulher. Ela entende a sua dor, as suas angústias, suas frustrações, suas decepções, o seu choro, suas angústias. Sim, ela entende, porque ela já vivenciou isso no passado, logo depois do casamento. Durante 12 anos, ela teve problemas e eu não sabia. Eu tinha discernimento, mas eu não sabia. E eu fiquei esperando que o Espírito Santo viesse me ajudar. E ajudou. E hoje ela está ajudando outras mulheres e passando para elas o que ela vivenciou. Portanto, você, mulher, tem o privilégio de ouvir uma pessoa cheia do Espírito Santo que vai passar para você, não apenas informações, histórias da Bíblia, mas vai passar para vocês o Espírito que ela recebeu de Deus. É isso. Para que você seja forte, para que você seja resistente, para que você seja menos emotiva e mais racional, para que você não venha gemer como você tem gemido. Hoje, às seis da tarde, ela vai estar fazendo essa reunião para todas as mulheres, todas elas. Inclusive, inclusive, nós vamos deixar que você, você participe, ainda que você esteja longe, você vai poder participar também ao vivo, através das redes sociais, do Univer, por exemplo. E você, então, poderá, digamos, receber do que ela tem para dar. Então, hoje, às seis da tarde, aquela reunião de autoajuda do Godlywood, e você é nossa convidada. Como você também, meu caro. Se você quiser participar, você pode participar. Tá bom? Inclusive, até pelo Instagram, você vai ter esse privilégio. Tá bom? Mas no Templo de Salomão, ao vivo, ali, no ambiente propício, um ambiente limpo, um ambiente santo, sagrado, um ambiente em que você não vai ouvir barulho de telefone tocando, ou gente falando com outras pessoas pelo telefone, não. Lá não tem, a pessoa não pode entrar com o telefone. Ela não pode entrar no Templo com o telefone. Ela deixa lá no lugar guardado, reservado, depois, quando sair, vai lá e pega. Então, não vai haver interrupção, porque nós queremos que as pessoas, ali no Templo, recebam o Espírito de Deus, o Espírito que nós temos recebido, também queremos que você tenha, não só você, mas também toda a sua casa, toda a sua família. Tá bom? Hoje, às seis da tarde, no Templo de Salomão, que vai ser transmitido para todo mundo, quem quiser participar, amém. Tá bom? nós ficamos por aqui e daqui a pouco nós voltaremos, Terra, e eu estaremos aqui com vocês de volta, não no Instagram, mas através da Iru de TV, através do Templo TV e no Univer também. Deus abençoe a todos, eu espero que você não se esqueça, cuidai, Jesus disse, cuidai, cuidai para que ninguém vos engane, cuidai para que ninguém vos engane, e só quando se tem o Espírito Santo, só quando se é possuído pelo Espírito Santo, é que a gente pode se safar, se livrar dos enganos deste mundo. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus, amém.